E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, com o Honey Horner no level 7, no mapa Chain of Ascension. Esse é um dos mapas que eu não gosto muito de jogar, pois não dá tempo de você evoluir assim. Fora que não tem uma base bem construída, só tem alguns pequenos monstros e algumas estruturas, então eu não vejo esse mapa assim como adequado. Pois o tempo de jogo dele também é até que é um pouco rápido. É lógico que se você... Aí você tem que mandar suas tropas para o herói, ele poder avançar. Mas isso aqui, se você não mandar, aí sim, você consegue ampliar esse tempo, você consegue ter um pouco mais de folga para você evoluir a sua base. Então tudo depende de você e do seu colega. Então eu vou tentar fazer isso aqui, né? O que mais? Level 7 assim não tem tanta mudança, tá? Você só consegue alguns upgrades a mais. E a velocidade na construção de tropas e de upgrades, né? Que aumenta em 50%. Que nem eu fiz no último vídeo, né? Então, esse aqui, se bober, eu acho que no final dessa partida a gente já pula para level 8. Então, aí eu acredito que lá a gente consegue ter alguns upgrades até que interessantes, né? Então, até eu não conseguir ter o upgrade do supply, um SVC vai ficar focado só fazendo o supply, né? E outro, eu deixo só para fazer a construção, né? E outro aqui também, você precisa também ter bastante... Focar também na extração de gás, pois... Para você comprar tropas até que fortes e interessantes, né? Dos mercenários, você precisa de bastante gás. Então, não esquece também essa prioridade. O que está acontecendo? Uhum. Aí já vou fechar a fazer aqui, ó. Engineer Bay. Eu gostaria de ajudar. SCB, pronto. O Gran Reaper já chegou. Eu acho que com isso de supply já dá conta, assim, de início. Agora eu vou dar uma focada um pouco mais na evolução da base. Fazer as... O Armory. O Fusion Core. E depois daquele Bombardeiro. Acho que eu vou fazer mais um supply, né? Um supply, assim... Sempre é bem-vindo. Ah, o meu colega é Alarak, então ele consegue dar conta. Fazer mais um Baks Vodua. Não tem excesso de minerais. SCB, pronto. O Gran Reaper já chegou. Fazer mais um... Baks Vodua. Bás. SCB, pronto. E depois do Próximo, eu vou fazer o Bombardeiro. É, acho que eu vou ter que mandar tropa lá, pois... Vocês podem ver que tá aparecendo a seta, né? Então tem inimigo e a gente não pode deixar... O Herói, ele caiu no precipício, né? Então... Deixa eu mandar aqui minhas tropas. Então... Com as tropas, meio que dá uma aura, né? Um poder a mais, né? Pro nosso Herói. Então... Esse mapa, assim, eu achei bem... Sei lá... Não gosto muito desse mapa, né? Mas depois, assim... Não é que eu comecei a gostar. Eu vi que é um mapa razoável, né? Tem algumas coisas legais, né? Mas eu não gosto muito desse mapa. E fora que não é bom avançar tanto, senão já começa a vir esses... Esses negócios pra você matar. E quando você não tá evoluído, não dá muito certo. Pô, o cara que ia avançar, ou... Que vá lá, né, pô? Minhas tropas não estão boas pra... Eu vou deixar ele na frente, depois eu vou. Eu vou ficar só no fundinho. É, vamos... Eu usei aqui o especial, né? Do... Honey Horner. Então... Foi de boa. Me fez gastar meio especial, mano. Caramba. Aí, deixa eu colocar algumas bombinhas aqui pra protejar a minha e a base dele. O que mais que eu preciso fazer? Eu vou focar no barco desvoador. E no bombardeiro. Deixa eu focar aqui também na... Na expansão aqui da minha base. O Gran Reaver já chegou. Fazer alguns upgrades. Eu vou focar aqui na minha base secundária. Aí, por enquanto, eu não vou lá, senão... É bom a gente dar uma... Dar uma... Pausa? Pra evoluir a nossa base. E aí, eu vou ler a nossa base. Ih, acho que eu fiz besteira. Eu tenho que juntar 400 pra fazer o barco. E aí, deixa eu fazer aqui a minha... O centro de comando. A refinaria. E aí, já vi o novo híbrido. Então, deixa eu mandar lá minhas... Minhas tropas. Pô, o cara não vai vim. Ai, caramba. Os Reapers, eles morrem com muita facilidade. Então... Eu já tenho o upgrade, né? Desses drones aqui que ficam atacando o Killing Carrier. Então... É bom, né? Você ativar esse upgrade. E tem uma... Algumas construções aqui inimiga. Então, deixa eu destruir. É cobrado aqui um detector. E aí, eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. O Grande Reaper chegou, bomba! Vou dar uma recuada, pois eu estou perdendo muita troca. O Grande Reaper? Eu ajudo os inimigos da venda. Adon, complete. Não é nada. Não é nada. Eu requer suplicantes, se eu for queimar essa apresenta. Não desligue em me enviar seus armazes. O Grande Reaper chegou. Bom, meu colega já fez a missão secundária, então beleza. O Grande Reaper chegou. O Grande Reaper chegou. Não há menos minerais. Não há menos minerais. Em trás, com a ferramenta. Os inimigos estão indo para nós. Não deixem eles te atingir. Lanças caixas estão prudindo CG. Não deixe-me tirar eles. Não deixe-me tirar eles. Não deixe-me tirar eles. Não deixe-me tirar eles. Tá bem. Tick tock. Não deixe-me tirar eles. Quase-me tirar eles. Tick tock. Eu gostaria de ajudar-me. Eu vou tentar qualquer coisa. Você caro docker! SCB pronto! Eu quero alcançar já, né, o 200 de supply. Aí depois não vai ficar aquela encheção de saco. Não tem excesso de minerais. Não tem excesso de minerais. Então esse mapa assim é bem rápido. Dá pra finalizar assim bem rápido. E aí tem algumas construções nesse meio do caminho. Deixa eu usar aqui o... Especial, né, do Panemortner. Ele envia reenforcimentos para suportar o seu campeão. Prepara-se para conhecê-los no combate. É, acho que usei... A toa. Não tinha construção. Não tem excesso de minerais. Deve o negócio para você. Não tem excesso de minerais. 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 Bom, surgiu lá os híbridos. Então vamos lá atacar. E aí tem uma pequena... Algumas construções aqui. Que eu não considero como se fosse base, né. Eu usei aqui o... Bombardeiro. Oh, os caras já tem Battle Cruiser, mano. afteria. Não é a Saya. Deixa eu usar aqui o Jet Pak. É, para matar essasropas aéreas. O que eu não gostei muito é que no... O Honey Horneth... Eles não têm, assim, tropas que atacam o aéreo. Tudo bem, o... 就可以 é aéreo, então... Talvez por conta disso As tropas que ele solta Eles não atacam aéreo Exceto o Reaper Que tem esse upgrade Que você tem que fazer De jetpack Mas o restante das tropas Eles atacam tudo terrestre Por exemplo, tem o Jeep Que fica soltando fogo Tem Além do Reaper Tem algumas tropas Mas eles são quase todos Terrestres Então isso que eu não gostei muito Tem alguns aqui Upgrade, acho que não vou fazer não Acho que são mais dois supplantes Já finaliza E tem outra base aqui, uma construção Que também vale a pena você atacar Aí destruindo isso aqui E termina Não tem mais Nossa, tô perdendo assim muita tropa Aí eu usei aqui o jetpack Nossa, esses drones assim ajuda pra caramba É, o bom é que meu colega também aproveitou pra fazer a missão secundária Então Ele tá sendo assim bem Bem prestativo Aí tem umas construções aqui Mas não tem defesa Então você consegue destruir assim de boa Então Esse mapa assim é muito fácil Não vi essa tanta dificuldade É, se vê que Eu não consegui nem comprar um Battlekrieger Então já tá quase aí finalizando Comprei aqui o Battlekrieger Demorou pra comprar Aí vai vir uma última onda de ataque Então a gente vai lá Aí tem uns híbridos aqui E aí tem uns híbridos aqui Mas não vai dar tempo de usar o... Especial da Runny Warner Deixa eu usar aqui o jetpack E acabou É só a gente mandar lá As tropas O outro hero inimigo Ele cair no... No fuego E terminou a missão É, então é basicamente isso Fiquei com o restinho do vídeo Deixe seu like, o comment e compartilhe E se inscreva no canal Pra estar por dentro da evolução do Runny Warner No finalzinho vocês vão ver também Alguns... Os upgrades que teremos No próximo level do Runny Warner É isso Valeu E aí E aí E aí Amém.